Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Imperial Chegou mais um vídeo para você Esse aqui é o Multilaser G Max 2 Ele tem 128 GB de memória interna Uma tela de 6,5 HD+, uma câmera frontal de 5 MP Desbloqueio facial Uma câmera com 13 MP, outra com 2 MP Mais uma com 2 MP, mais sensor de digital De biometria Então vamos aqui dar uma lida Para você que tem algum interesse em saber Vou estar abrindo para você já esse smartphone Então a tela eu já falei Processador, Unisoc 4G ele, a rede Todos hoje, a maioria são assim Memória 4 GB de memória RAM Que é muito boa 128 GB de memória interna Não vem com cartão SD Então é 128 GB internamente Câmera eu já falei Frontal e a traseira Bateria dele é muito boa De 4.000 MP a hora Sistema operacional já está no Android 11 Ele é dois chips Compartimento, ele é nano SIM Porque ele é bem pequenininho Mais um compartimento micro USB Conectado de Wi-Fi Conectividade, Wi-Fi, Bluetooth Tá bom galera? Bom, o peso dele é 205 gramas Tá? Razoavelmente assim pesado Mas pelo tamanho dele também Agora a gente vai estar abrindo aqui Tá? Vou abrir para você Está lacrado Passar a faca aqui A gente está vendo aí juntinho Tá bom galera? Bom, eu gosto muito de fazer esses vídeos para vocês Sempre que chega algo novo para mim Eu gosto de estar sempre lançando Vindo aqui no canal Lançando, mostrando para vocês Multilaser para quem não sabe É uma marca brasileira Tá bom? Então vamos lá Vamos ver aqui Primeiro, essa parte de cima aqui O que veio Já vem uma película inclusa Tá? Ponto positivo Multilaser Ponto positivo Meus parabéns Vamos aqui devagar Outro ponto Não sei se é positivo agora Ou se é negativo Porque ele é aberto aqui Mas bem provável Ele é daquela capa Que você coloca aqui Seria Vamos ver se dá para tirar Aqui no caso a bateria Se der Não sei se tem algum lugarzinho para colocar Bom Digamos que talvez sim Que seja um ponto positivo Porque pelo que eu estou vendo aqui Galera Ó Aqui tem um parafusinho Aqui tem outro Enfim São quatro parafusos aqui Bem provável Se algum dia A bateria desse cara Que viciar Você vai soltar os quatro parafusinhos Vai pegar essa bateria aqui A Multilaser Tá? E vai Procurar Né? Essa aí O modelo S 156 G Max 2 128 GB Modelo S 156 Então você vai procurar Uma bateria Dessa aqui Tá? Então Aqui ó Acompanha a capinha De silicone E película De tela Então já vem a capinha também Eu vou estar mostrando Aqui para a gente ver O processador octa-core Digital Leitor facial Bom Procurar aqui a capinha dele Só um momento Galera Tem que ser devagar aqui Para não Não cair Não quebrar Vamos lá Tirando aqui Deve vir aqui por baixo A gente já vai ver Na totalidade Né? Como ele fica com a capa Se fica bonito Bom Aqui vem o cabo Tá? Aqui vem o cabo E aqui vem o Carregador de parede Que você encaixa aqui E conecta lá Para você carregar Então Eles disseram que vem a capinha Realmente vem a capinha aqui Tá? Essa é a capinha dele Tá bom? E aqui vem a outra Então é isso aí Aqui vem a outra A traseira Do aparelho Tá? É Digamos que é Parece ser de plástico Eu não posso afirmar certamente Mas pode ter alguma Alguma coisinha assim Misturado Mas enfim Mas é isso Então eu vou colocar aqui A traseira para vocês Tá? Então Você vê Ele está assim Vamos colocar aqui Olha Bonito, hein? Ó Gostei Muito bonito Muito bonito Galera Olha só Eye Camera Muito bonito Tá? Elegante Ó Não sei se você consegue ver Tá vendo essas linhas assim? Olha Muito legal Parabéns Multilaser Muito legal Gostei muito Perdão E é um telefone bem grande Como você pode estar Conseguindo visualizar Nas minhas mãos Olha só Então eu vou virar ele bem devagarzinho Aqui e tal Para você Tá? Parece que eu não encaixei Aqui direito Né? Mas depois eu vejo isso Mas é isso galera Olha só O telefone é muito legal Muito bacana Multilaser GMAX 2 128 GB de memória interna 4 GB de memória RAM Né? Com 3 câmeras Leitor de digital Você coloca o seu dedinho aqui atrás E desbloqueia Né? Eu não vou tirar aqui a película Não, mas Vou tirar tudo não Só para vocês verem Olha Tá vendo? É bonito Muito bacana Gostei muito Tá? Bom Esse foi mais um vídeo Para vocês Tá? Aqui do meu canal Do Multilaser Tá? Espero que vocês tenham gostado Ativem os sininhos Aí para você não perder Nenhuma notificação Aí Tá? E espero que vocês Estejam gostando do canal Se inscreva Ative o sininho Curte Comenta Tá bom? Compartilhe se quiser Fiquem à vontade Meu canal é super simples Isso aqui eu faço Por hobby Não estou ganhando nada Não tenho obrigação de nada Mas eu gosto de fazer isso Para vocês Até a próxima galera Jeff Imperial